Bolsonaro, tem um substituto hoje para liderar a oposição no Brasil? Tem ou não tem? Coloca aí para a gente, responde aí até o final do programa. A gente vai ver aí o que acontece nessa... Eu queria saber com o Márcio Aurelio. Márcio Aurelio, diz aí, o que você acha? Acho que não, nesse momento não, até porque precisa de um indivíduo muito fanfarrão, né? Tem que ser um indivíduo tosco, que fale de uma maneira grotesca, que ofenda as pessoas. Isso a gente não quer para o nosso país, uma liderança dessa forma. É lógico que a direita tem, desculpe, está se construindo lideranças importantes, como o Tarcísio. Mas ele representa o setor de direita, do ponto de vista economicamente falando. Não é de extrema, né? Mas o Bolsonaro é uma extrema direita violenta que está surreguendo o mundo inteirinho. Você veja, a Alemanha teve aí, ano passado, mais de 2 mil pessoas presas. A extrema direita é na França, na Itália, na Hungria, na Polônia. Estados Unidos. Estados Unidos, na... Os elênsicos, o que é que é? Os elênsicos. Eles aproveitam os indivíduos fanfarrões, né? Comediantes, artistas, que têm facilidade na comunicação com a população. E que fala... Porque o grande líder, ele deve ter um entendimento da realidade social e transformar aquilo em ideias e propor à população. Mas eles não. Eles falam com a linguagem do butiquim. Ele fala com a linguagem do butiquim. Então, está vendo? Fala igual a mim. É isso aí. Manda ele para aquele lugar mesmo. Faz isso. Quer dizer, isso não resolve o problema de um país continental como o Brasil. Há que ter um indivíduo com essa capacidade de liderança e que entenda o Brasil profundo, as diferenças sociais que existem, as desigualdades sociais que existem. Mas, pelo que eu estou entendendo, na sua opinião, então, não existe hoje um político com perfil que possa substituir o Bolsonaro na linguagem que a direita e a extrema direita, principalmente a extrema direita, fala e gostaria de ouvir. É isso? É isso. Eu penso dessa forma e tomara que não tenha mesmo, porque já basta um.